Boa tarde senhoras, boa tarde senhores, hoje eu dei uma parada de gravar vídeo aí, que na verdade a estima estava lá embaixo, sabe, mas tem uns tempos da gente que está baixa que está alto. Quando a minha estima está baixa eu fico quietinho, sossegadinho, observando, analisando, tenta resolver o problema que está dando a estima, e a gente resolve. Mas tirando tudo isso aí, a estima já subiu, está em cima, está meio baixa ainda, muito baixa, porque a pesca está fechada, vou pescar tipo maré, e agora estou aqui de boa, está lá esse tempinho que eu gosto, não precisa ser muito, está aqui, hoje tem esse punho que é rica Zé Neto Cristiano, quem gosta vai, quem não gosta vai pescar. Aqui ó, quem está aqui, aqui é, aqui está o radinho aqui ó, aqui é onde eu gosto, a chão inteira está ali, o Miguel está aqui, o Miguel, o que você está fazendo aí Miguel, fala aqui para os meus amigos aqui ó, fala Miguel. Não está pescando nada, não está pescando nada, está aqui, trancado aqui dentro, aqui a estraia está aqui ó, mas aqui tem vara para cá, vara para lá, tem vara para lá, aqui tem vara, hein, pescaria. Beleza, cara, como está aqui, filme forte, muito misturado, obrigado a vocês, meus seguidores, que Deus abençoe todos vocês, ó, ó que legal ali ó, quem é palmeirense aí, dá um joinha, para você que assistiu, que é palmeirense, joia, 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 beleza, junto e misturado, meu canal é junto e misturado, porque, eu não vou entrar com o canal só de pescaria, eu não vou entrar com o canal só de brincadeiras, eu vou entrar com o canal da vida, meu canal é a vida do dia a dia, o dia a dia meu é igual o dia a dia de vocês, compartilhado junto e misturado, beleza? E o Miguel aqui, está aqui ó, ele é o principal, ele é o principal, do TDAH não é nenhuma coisa não, mas ele é todo, vamos agradar, estamos juntos e misturados, beleza? Fui, muito obrigado.